Fala pessoal, beleza? Rian aqui mais uma vez. E pessoal, seguinte, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer aí pra galera iniciante, tá bom? Aqui no meu canal eu tenho colocado muitos conteúdos de um nível assim mais intermediário, intermediário pra avançado, né? Como é o caso das aulas de outside, por exemplo, e outros assuntos, né? E eu quero colocar mais conteúdos aí direcionado pra galera iniciante, tá legal? Então se você tá nesse vídeo, tá assistindo esse vídeo e você começou a tocar contrabaixo agora, tá? Ou você toca outro instrumento, tá vindo de outro instrumento, tá? De violão, de guitarra, de teclado, piano, bateria, tá? Ou outro instrumento, então essa série aqui é pra você. Antes de iniciar essa aula aí então, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever aí, tá legal? Rapidinho pra fazer isso. Já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação, tá? O YouTube envia esse vídeo pra mais pessoas e compartilha com o seu amigo. E se você é iniciante ou é nível intermediário ou nível avançado, me segue lá no Instagram, tá bom? Meu perfil tá aparecendo aqui na tela e também vou deixar um link na descrição do vídeo e também aqui nos comentários, tá bom? Então só clicar no link, vai lá no meu Instagram, me segue lá. Eu coloco sempre dicas lá, aulas, mostro bastidores de shows que eu faço, o meu dia a dia, enfim. Tá bem legal, tem um conteúdo bem legal também no meu Instagram. Então me segue lá, chama o seu amigo pra seguir também. Bom, sem enrolação, vamos começar esse vídeo aí. Pessoal, é o seguinte, eu quero começar falando do contrabaixo aqui, apresentar o contrabaixo pra galera que não conhece, né? Ou tá começando agora no instrumento. Esse aqui eu tô usando, esse aqui é um contrabaixo 4 cordas, tá? Um modelo Jazz Bass, tá legal? Que é característico, né? Esse formaço aqui do Headstock, né? Esse modelo aqui chamado Jazz Bass, tá bom? É um baixo de 4 cordas. A gente vai ter baixo de 5 cordas, baixo de 6 cordas, né? E hoje em dia até baixo de 7 cordas e mais, né? Baixo de 10, de 12 e eu particularmente já acho um exagero, né? Mas até baixo de 6 ali, eu ainda acho legal, né? Dependendo do estilo que você toca, você até utiliza, né? Um samba e um pagode da Bahia, né? O próprio pagode, enfim, até outros estilos, né? Se for uma necessidade, legal. Eu particularmente gosto de usar 4 e 5 cordas, né? Que são de gravações em estúdio, né? Ou de shows, né? O que eu tenho feito, tá? Me exigindo mais esses dois tipos de contrabaixo aí, tá bom? E para a galera que não conhece, o nome das cordas de um baixo de 4 cordas, ele vai ser muito próximo à sequência de um violão, tá? Das notas, das cordas, tá? Do nome das cordas de um violão ou de uma guitarra, tá bom? O que acontece é que a guitarra, o próprio violão, vai ter mais duas cordas aqui embaixo, tá bom? Sendo que, na verdade, a gente conta, né? A gente vai enumerar as cordas de baixo para cima, tá legal? Então, na verdade, essa corda mais fina vai ser a corda número 1, corda número 2, número 3 e número 4, tá legal? Então, contando de baixo para cima, a gente vai ter as seguintes notas aqui, né? O nome das cordas vai ser o seguinte, corda Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi. Legal? Sendo que, para esse vídeo, para essa aula aqui, eu quero passar para vocês aqui somente, a gente vai trabalhar somente com essas duas cordas aqui, né? Que seria a corda 3 e 4, né? Que vão ser as cordas que a gente vai conseguir aí tocar já milhares de músicas, tá legal? Você memorizando aqui até a casa 5 dessas duas cordas aqui, corda Mi e corda Lá, você já toca aí milhares de músicas aí, literalmente, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui. Eu vou passar alguns macetes, tá legal? Para você memorizar as notas aqui, pelo menos até casa 5, porque o resto vai ser mais intuitivo, você entendendo o conceito, o resto é mais intuitivo. Por que eu vou trabalhar com essas duas cordas? Porque se você é 0, 0, né? Ou está vindo de outro instrumento, você já vai conseguir tocar suas primeiras músicas, por exemplo, tá? Acompanhar uma cifra, que aliás, tem um vídeo aqui no canal, né? Já é um pouco mais antigo, mas tem um vídeo aqui no canal que eu falo de cifras, tá legal? Como tocar cifras no contrabaixo, vou deixar link aqui no card, também link na descrição, tá legal? É um vídeo um pouco mais antigo, mas está bem feito e está ajudando bastante o pessoal, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se essa corda aqui é a corda Mi, a gente vai seguir aí a escala que a gente chama de escala cromática, tá legal? Que é quando a gente segue as notas, né? A sequência das notas vai sempre seguir o intervalo de meio tom, tá legal? Bom, se você conhece aí essa parte de tom e meio tom, você sabe que, por exemplo, entre um dó e um ré, a gente vai ter uma nota ali no meio, né? Entre as duas notas, né? Nota dó e nota ré, que a gente chama de dó sustenido. Eu dou um exemplo simples, né? Mas que costuma funcionar muito. Imagina uma barra, tá legal? Eu costumo dar esse exemplo, né? É meio, até meio simples, né? Mas que funciona muito. Imagina que você tem uma barra, tá? Que pode ser de qualquer coisa, tá? Vamos colocar aqui uma barra de doce, tá? Essa barra inteira, ela é um tom, tá legal? Ela é um inteiro. A partir do momento que você quebra essa barra ao meio, você tem metade e metade, ok? Essa metade é o que a gente chama de meio tom ou semitom, tá legal? E quando você junta metade mais metade, você tem o que a gente chama de um tom, tá legal? Então, vou pegar o exemplo aqui dessa casa 3, que vai ser a nota Sol. Só pra dar um exemplo, tá? Depois eu volto aqui ao que eu tava falando do nome das cordas, só pra você entender. Essa nota aqui na casa 3, da corda Mi, corda Mi, casa 3. Se eu avançar uma casa, é o que a gente chama de meio tom. Então, desse Sol pra essa nota da frente, é o que a gente vai chamar de Sol sustenido, ok? E se a gente avançar mais uma casa, a gente tem aí a nota Lá, tá legal? Que seria mais meio tom, tá legal? Então, entre Sol e Lá, eu tenho Sol sustenido entre as duas notas, tá legal? Então, de Sol pra Sol sustenido, eu tenho meio tom. E de Sol sustenido pra Lá, eu tenho mais meio tom. Se eu for tocar direto Sol e Lá, eu tenho o que a gente chama de intervalo de um tom. Isso porque eu não passei pelo Sol sustenido, eu passei direto por ele, né? Eu acabei não tocando o Sol sustenido, né? Eu passei direto por ele. Então, isso aqui é o que a gente chama de intervalo de um tom. Intervalo, rapidamente, aqui nada mais é do que a distância entre as notas, né? É como se você tá, por exemplo, na sala, e você sabe que da sala pra cozinha, por exemplo, você tem, sei lá, dois metros, três metros, né? Esse dois, três metros é o que a gente chama de intervalo, que nada mais é do que a distância entre as notas, tá legal? Então, voltando aqui àquele papo de corda solta, eu tenho aqui a nota Mi solta, ok? Seguindo a escala cromática, a primeira nota dessa corda, a primeira casa, vai ser a nota Fá, tá legal? Qualquer um pode me perguntar por que Fá e não Mi sustenido? Porque as notas que terminam com o I, que é Mi, e Si, não vão ter sustenido, ok? Uma referência bem simples também, as notas que terminam com o I, não tem sustenido, nem Mi e nem Si. Então, de Mi a gente tem direto a nota Fá, e do Si a gente tem direto a nota Dó, sem a nota Si sustenido, ok? Embora, teoricamente, mais pra frente, a gente vai ver que essa nota, teoricamente, ela existe, tá? Teoricamente, mas deixa pra uma próxima oportunidade, tá bom? Então, a primeira corda, aliás, a primeira casa dessa corda Mi, vai ser a nota Fá, ok? Dessa nota Fá, fica muito fácil se a gente seguir a escala cromática, tá legal? A ordem cromática das notas. A gente vai ter a nota Fá na casa 1, na sequência a gente vai ter Fá sustenido, na sequência a nota Sol, tá legal? Na sequência a nota Sol sustenido, e na sequência a nota Lá, que é a casa 5, ok? Não sei se vocês perceberam aqui, mas eu costumo passar algumas referências, né? Pra facilitar a memorização dessas notas, tá legal? Repare aqui, a primeira casa é a nota Fá. O Sol, ele tá na casa 3, justamente nessa marcação, nessa primeira bolinha aqui, tá legal? Do braço, muito interessante, tanto aqui no braço, aqui no meio, né? Quanto na parte de cima, você vai ver uma marcação, tá ligado? Uma bolinha aqui. Então já pega isso como referência, tá legal? Sempre na corda Mi, primeira marcação, vai ser nota Sol, ok? Ainda na corda Mi, segunda marcação, nota Lá. Você, memorizando essa referência, você consegue encontrar a nota no braço com muito mais facilidade, tá legal? Então, na corda Lá, a gente tem na primeira casa, um Lá sustenido. É só lembrar daquele detalhe das notas que terminam com o I, que é Mi e Si, ainda vão ter sustenido. Então Lá, Lá não termina com o I, Lá sustenido. Legal? Na sequência eu tenho a nota Si. Aí vem aquela regrinha que eu falei do I, né? Terminou com o I e não tem sustenido. Então de Si, vai direto para a nota Dó. Legal? Do Dó eu tenho o Dó sustenido, logo na casa à frente. E logo na casa à frente, novamente, eu tenho a nota Ré. Legal? Pegando aqui as referências novamente, a gente vai notar aqui. Eu tenho o Lá como corda solta, ok? Na mesma casa 3, olha só que interessante. Na corda Mi, na casa 3, eu tenho a nota Sol. Na mesma casa 3, só que da corda Lá, eu tenho a nota Dó. Legal? E na segunda marcação eu tenho a nota Ré. Então já pega como referência, tá legal? Corda Lá. Primeira marcação, nota Dó. Corda Lá. Segunda marcação, nota Ré. Legal? Por que eu estou trabalhando com as duas cordas aqui, mais uma vez? Porque você memorizando as notas, até a casa 5 você toca muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá legal? Vou colocar uma sequência básica aqui, por exemplo, numa outra aula, vou ensinar como você tocar qualquer música. Tá legal? Apenas memorizando as sequências mais utilizadas. Não é uma regra, mas são as sequências mais utilizadas. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Tá legal? Imagine que você vai tocar uma sequência, por exemplo, de Dó, Sol, Lá e Fá. Aqui eu não estou diferenciando se é acorde maior ou se é menor, se é maior com sétima. Eu não estou levando isso em consideração. Estou levando em consideração somente a nota aqui no contrabaixo. Tá legal? Dó, Sol, Lá e Fá. Como é que eu toco isso aqui no contrabaixo? Bom, eu vou utilizar somente essas duas cordas, que foi o que eu prometi. Corda Lá e corda Mi. Legal? Dó. Vamos lembrar das referências. Corda Lá, primeira marcação. Achei o Dó. Legal. Nota Sol. Bom, se eu for seguir as referências, corda Sol está Mi, primeira marcação, nota Sol. Então, o Dó sempre vai estar aqui, na corda Lá, casa 3, e a nota Sol sempre vai estar aqui. Corda Mi, casa 3, Dó, Sol. Legal. Na sequência, Dó, Sol, Lá. Onde eu vou encontrar o Lá? Tem duas maneiras de tocar esse Lá. Ou eu tenho o Lá logo na casa 5 da corda Mi. Lembra? Segunda marcação da corda Mi. Corda Mi. Segunda marcação. Nota Lá. Eu encontro essa nota aqui, ou a própria nota Lá, corda solta. Legal? Também posso utilizar para tocar essa sequência, por exemplo. Qualquer um dos dois funciona, tá? Quarta nota dessa nossa sequência aqui, para a gente começar a tocar alguma coisinha aqui no contrabaixo. Eu tenho a nota Fá, né? Dó, Sol, Lá, Fá. Esse Fá a gente vai encontrar na primeira casa. Lembra? Corda Mi, primeira casa, nota Fá. Qualquer coisa, se você se perder, né? Ou esquecer de alguma referência, lembra da ordem cromática das notas, tá legal? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Mi, Fá. Só seguir a ordem cromática que você também encontra as notas com facilidade, tá bom? Então, repare que é interessante. Dó, Sol, logo acima. Lá, logo à frente do Sol, né? Um tom acima, ou Lá solto. E Fá, casa 1, tá? Vamos tocar isso aqui para ver como ele vai soar, tá? Legal? Uma sequência simples, muito simples, que eu utilizei somente aqui, da casa 1 até a casa 5, somente corda Mi e corda Lá. Você memorizando essas notas, você toca muita coisa, mesmo que você tenha começado a tocar hoje, tá legal? Se você está vindo de outro instrumento, seja o violão, guitarra, piano, teclado, bateria, ou outro instrumento, você memorizando isso, você consegue tocar muita coisa. E eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aqui. Se esse vídeo ajudou você, já deixa o seu like, tá bom? Comenta aí o que você achou desse vídeo, convida o seu amigo para assistir esse vídeo. Deus abençoe, pessoal. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Até o próximo vídeo e bons estudos aí. Um abraço.